Eu me pergunto todo dia, por que que eu estou aqui? Uma mentira contada pela imprensa, uma mentira contada pelo delegado que fez o inquérito, uma mentira contada pelo promotor e uma mentira contada pelo juiz, que foi referendada pelo TRF4. Então, eu sou obrigado a dizer o Moro é mentiroso na minha sentença, o Delayol é mentiroso na acusação, o delegado que fez o inquérito é mentiroso. Eu quero brigar. Eu não aceito um minuto de condenação. Eu estou querendo justiça.